Fala rapaziada, boa tarde, seja muito bem vindo a live beneficente que nós estamos fazendo junto com todo o grupo de jogadores internacional, hoje um dia especial, 6 anos da perda do nosso Fernandão, poder ver o vídeo dele na televisão, filho dele hoje, a filha falando, uma emoção muito grande. Em segundo lugar eu queria agradecer e parabenizar o Inter por ser o primeiro clube a ter retomado aos treinamentos pós pandemia e sexta-feira nós completamos um mês de trabalho e graças à estrutura que foi nos montada pelos nossos médicos, pelos diretores, comissão, ninguém testou positivo, estamos treinando com a maior segurança possível, estou muito feliz com isso, terceira coisa maravilhosa, poder fazer a gente, onde todos os jogadores, a diretoria, a comissão, passou de uma forma muito positiva, estou muito feliz de poder estar aqui, confesso para vocês que eu estava muito ansioso, estou muito nervoso, é muito mais fácil entrar em campo e ser cobrado para milhares de torcedores do que estar aqui. Espero que a gente possa fazer uma grande live com muitas ajudas, garanto que vai ter grandes sorteios de camisa, de chuteira, de luvas, para que possamos arrecadar o máximo de toneladas possíveis, para que possamos doar 50% para a nossa classe de atleta profissional do interior e os outros 50% pelas entidades escolhidas pelo Dunga, Seleção do Bem, e pelo Dali. Desde já, adicionar, né, incrementar aqui, 4 horas da tarde, é um aquece isso tudo que nós estamos fazendo para o jogo mais importante da história do Internacional, que é Inter e Barcelona, onde teve aquele título inédito há 13 anos e meio atrás. Então, acho que hoje é um dia realmente para ficar marcado, para nós comemorarmos e fazer mais um golaço, um golaço onde nós consigamos doar o máximo de alimento. E para continuar ainda mais bonita essa festa, eu queria fazer um convite a você, sócio e não sócio. Estaremos todos juntos, sempre contigo. Novos e ou antigos sócios e sócios, a partir desse mês, eternizarão seus nomes em um rio e ganharão exclusiva uma camisa que jamais será vendida. Para ter o seu nome eternizado, são vários planos a partir de R$ 25,00 mensais. Exatamente isso que você ouviu, R$ 25,00 mensais. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code da parte de cima, aqui do lado direito do seu televisor e associe-se agora mesmo. Mais do que nunca, o Inter precisa de ti. Veja o vídeo. Não está sendo fácil. Arrasadora, a pandemia chegou rápido e forte. Negócios estão fechando e milhares de vidas partindo. Estamos vivendo um momento de crise mundial. Que afeta a todos, mas principalmente os mais carentes. Como um clube que representa milhões, nos esforçamos muito para dar um pouco de conforto à nação colorada isolada em suas casas. Mais do que isso, nos tornamos um dos clubes mais engajados em ações solidárias. Incluindo o apoio a autônomos e microempresários. E o resultado foi incrível. Mas o impacto econômico da pandemia alcançou o nosso gigante. E tivemos que tomar sérias medidas como resposta a um dos piores cenários financeiros da nossa história. Ironicamente, no momento de ascensão do nosso futebol. Não só sob o ponto de vista técnico, mas de profissionais que se uniram para trocar novamente o Inter no todo. A cada dia, nossa missão fica mais dura. Por isso, ela deve ser encarada por todos nós. Agora é com a gente. Temos que fazer parte disso. A nossa soma nos faz gigantes. Nos associarmos significa manter vivo nosso clube. Seja na modalidade que for. Sabemos das dificuldades de cada um. E entendemos quem não puder se associar. Então, hoje, a ajuda de quem pode será fundamental. E tijolinho, tijolinho. Mais uma vez, vamos fechar nosso índice de pé. Marcaremos esse momento como símbolo dessa união. Vamos deixar os nossos nomes eternizados em um monumento no beira-rio. E ganharemos uma camisa exclusiva. Fica aqui o compromisso de treinar muito. Mais do que qualquer outro time. Assim, estaremos prontos para devolver à torcida colorada a alegria inexplicável do gol e das vitórias. Nunca duvidi um de novo que ergueu um gigante sobre as águas. Seja sócio. Seja sócia. Mais do que nunca, o Inter precisa de ti. Fala, rapaziada. É simples, associe-se. Estamos juntos aí. Meu amigo que cantou Guilherme Grins com muita musicalidade. Antes de mais nada, queria falar para vocês. Tem o QR Code aqui, no lado direito da tela de vocês. O de cima é para você apontar a câmera do seu celular e já se associar. É simples, fácil. Você que já é sócio, continue ajudando o Inter a ser gigante. E você que ainda não é simples, apenas R$ 25,00 por mês você consegue. O QR Code de baixa é para fazer as nossas doações para que consigamos ajudar. 50% para a nossa classe, o próprio atleta. E os outros 50% as instituições que o Dunga, que todo mundo sabe, campeão da Copa do Mundo de 94, e o nosso ídolo, da Alessandro, irão escolher. É isso. Guilherme Grins, estamos juntos. Vamos parar de falar e fazer muita música que é seu objetivo. Saudações, meu amigo. Salve, salve, meu irmão. Tiaguinho. Primeiramente, queria dizer que é uma honra fazer parte desse projeto, ter aceitado o convite, parabenizar você, D'Alessandro, Dunga e o Clube Internacional por essa iniciativa maravilhosa de poder estar fazendo essa live beneficente. E eu me sinto muito feliz de estar aqui cantando nesse momento, cantando minhas músicas, apresentando um pouquinho do meu trabalho. Quem não me conhece, Guilherme Grins. Já aproveita e se inscreve no meu canal aí, é fácil, é rápido. É só clicar em se inscrever aí, que vai dar uma moral pra gente aqui. E vamos começar de música autoral, música minha, moletom, composição minha, tá disponível no Spotify pra vocês conhecerem. Vambora. Essa daqui é fácil demais, eu sei que o Tiago gosta. Gosto muito. Ela começa assim, ó. O que eu faço com esse beijo, com sua boca e esse desejo? O que me invade toda vez que eu te vejo? Foi uma vez, mas quando eu vi, já me envolvi e logo estava Na sua cama, depois das três. A gente nem parou pra tomar água, a gente nem notou que o tempo voava. Se é amor, se é pele, é tesão, ainda não sei. Mas eu tô louco pra fazer mais uma vez, vai. Tira sua roupa e me espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixa nele o cheiro do seu corpo Tira sua roupa e me espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixa nele o cheiro do seu corpo O que eu faço com esse beijo, com sua boca e esse desejo? O que me invade toda vez que eu te vejo? Foi uma vez, mas quando eu vi, já me envolvi e logo estava Na sua cama, depois das três. A gente nem parou pra tomar água, a gente nem notou que o tempo voava Se é amor, se é pele, é tesão, ainda não sei Mas eu tô louco pra fazer mais uma vez, vai. Tira sua roupa e me espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixa nele o cheiro do seu corpo E deixa nele o cheiro do seu corpo Tira sua roupa e me espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir Usar meu moletom pra te cobrir Tira sua roupa e me espera aí É madrugada e me espera aí Usar meu moletom pra te cobrir Vamos fazer ouro aquele que fica bonitinho? Bora! Uou, 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 uou Uou, 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 uou E deixa nele o cheiro do seu corpo Onde vai, Thiaguinho? Fala meu irmão Tô com a máscara aqui, eu vou tirar pra falar Porque senão fica abafando o som Mas só pra garantir pra todos vocês Que nós estamos com todas as medidas de segurança possíveis Álcool em gel do lado Tem o Toto aqui patrocinador Tem o álcool em gel aqui da Epoquim Então agora eu vou só relembrar dos QR Code O QR Code de cima, se você ainda não é sócio Associe, se você que já é sócio Continue apoiando o gigante da Beira Rio E o de baixo é pra você poder fazer doação Nos ajudar, ajudar As pessoas que tanto necessitam Agora eu vou ter que falar dos patrocinadores, agradecer E depois nós vamos só de música Mas eu preciso passar aqui pra agradecer O suco Fruta da Serra, que é um suco Integral, que não tem água nem Açúcar adicionado, apenas os componentes Da fruta, produto super saudável E saboroso, eu sou suspeito porque Eu já tomo, né, meu amigo Pedro E além disso tudo Eles prestigiam bastante o esporte E a música, porque eles acreditam ser As principais atividades Para a saúde e a felicidade de todos nós Queria agradecer a Paquetá Esporte Aproveitar aqui pra fazer aqui uma campanha pra eles do Dia dos Namorados Você que quer dar aquela moral pra sua patroa, pro seu namorado É muito simples, além deles estarem ajudando com uma tonelada na nossa live Eles estão doando um quilo de alimento por cada compra efetuada no site agora Paquetáesportes.com.br Corre lá, acessa lá E cada compra feita no site vai ter mais um quilo, além de uma tonelada já feita pra nós Queria agradecer o Lagueto Hotéis Liguei pra lá e não tivemos nenhum problema, né Eu sou suspeito porque nós, jogadores do Inter, já concentramos no hotel É um hotel que eu super indico, recomendo Agradeço eles pelo carinho que tem comigo E além de ter aqui no estado do Rio Grande do Sul Tem mais outros dois estados, sendo Santa Catarina e Rio de Janeiro Agradecer também a Titular Jeans Meu patrocinador, há dois anos, estamos completando agora em junho Vinícius, passar pra te mandar um abraço Agradecer pelo carinho Estou vestido hoje todo de Titular Jeans Queria muito agradecer você pela moral aí que você tem me dado, valeu? Agradecer aqui a Ecoquim, gente A Ecoquim tá fazendo um sorteio agora, no momento, no Instagram Durante toda a live Pra poder sortear esse álcool em gel aqui, ó Com símbolo do Inter e tudo mais Então, vai lá, marque todo mundo Pra que você possa concorrer e ganhar Tá bom? Falta aqui Falta falar uma coisa aqui pra vocês Ele doou pra nós mil frascos de álcool em gel E por fim, falar do Serginho Automóveis Eu cheguei aqui em Porto Alegre sem carro E ele me procurou E é um cara que eu fiz uma baita parceria Serginho Automóveis lá de Novo Hamburgo Obrigado aí pela moral Nos doou também uma tonelada Então, agradecer aí o carinho, meu amigo Tamo junto sempre, Maicon É nóis, já era Gente, vamos de música Eu já falei demais já Falei do Inter, falei dos patrocinadores Lembrando dos QR Code Mas aí, ô Grins, eu quero agora ouvir você cantar bastante E ter um pedido de música De um amigo que eu tenho no futebol Que nós jogamos junto em 2014 no Brasiliense Toca pra nós aí Tô pronto, vamos ver Chegou o pedido aí? Chegou ou não? Ao vivo é complicado Fala, Guilherme Grins Fala, moleque galhardo Tô passando aqui pra falar Que eu tô acompanhando a live de vocês Eu quero desejar sucesso na carreira de cada um Um na bola, outro na música Mais sucesso ainda do que você já tem, né? E mandar um abraço E pedir uma música também Quero ver se tu vai me dar essa moral Eu quero aquela assim, ó Três batidas no meu ouvido Valeu? Tamo junto Nosso parceiro Romarinho Grande irmão que eu conheci no Rio de Janeiro Irmão, um beijo pra você Obrigado por estar ligadinho na live aí E dar essa moral pra gente E eu, Thiago, dizer que tá mandando bem demais na apresentação E os comentários estão falando muito bem, viu, Thiago? Dá pra tua apresentação aí, meu irmão Tá indo bem demais Que bom, que bom, que bom Obrigado Vamos atender esse pedido do Romarinho, então Primeiro pedido aqui da nossa tarde Três batidas Bora Eita nóis Tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que cego Em um tiroteio rodando a cidade Com medo de voltar pra casa Olha o que faz No passageiro mais garrado Vai a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro E quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Ai, ai Três batidas no meu vidro E quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Deixa as bebidas pra mais tarde Coisa boa, o acústico na sala Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro E quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Ai, ai Três batidas no meu vidro E quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Oh, meu Deus do céu Só levo o carro e deixo as bebidas Deixa o suco de uva pra nós Que esse suco de uva é incrível, incrível Olha, até tomar um golinho aqui Nós vamos cantar mais, viu? Vamos cantar uma agora Umas quatro, cinco músicas Atrás da outra pra galera aí Vamos começar a de Jorge Matheus Aquela que eu gosto muito Bora? Essa aqui, rapaz Só não tem jeito Gosto muito dessa música aqui E o Leozinho sabe disso? Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente e provado Do que eu só ouvi falar E você resolveu não mostrar Você de casa vem assim Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Coisa boa, salário Vamos lá, meu Deus do céu Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Vamos emendar mais um assim na pegada Bora? Já tá dando calor aqui, né? Essa boa demais também Tanta fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Cê me esquece, eu esqueço você A gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom, o abraço não deixa fugir A história se repete No final A gente mora assim Longe um do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume, não Mas também não se larga, não Um dia dá pausa No outro dá pra ir E parece piada Longe um do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume, não Mas também não se larga De jeito nenhum Um dia dá pausa E no outro dá pra ir E parece piada Só dando risada De nós dois Então tá, fica combinado Só mais essa noite Vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece Você me esquece Eu esqueço você E a boca pede o gosto Da noite A gente não se assume, não Mas também não se larga, não Um dia dá pausa E no outro dá pra ir E parece piada Só dando risada De nós dois Que maravilha, gente Coisa boa Faça uma música que nós vamos tocar Aqui é Jorge Matheus O nome dela é Propaganda E por falar em propaganda Queria agradecer o pessoal da Aplique Que mandou aqui o Totem Com o álcool gel junto Maravilhoso Esse álcool gel personalizado aqui Que o Thiago já falou Queria agradecer a Aplique Que mandou o Totem pra gente Você pisa com o pé ali Recebe o álcool É muito bacana Muitos estabelecimentos estão usando O nosso suco aqui também Agradecer ao meu parceiro Vitorini Que acordou 6 horas da manhã Pra dar um tapa hoje no meu cabelo Então Tem que Tirar o chapéu pra esse cara, né E vamos de música Vamos mais uma Propaganda Jorge Matheus Tá calor já, né Vou ter que tirar esse troço aqui Bora Ela queima o arroz Quebra a copa na pia Tropeçando o sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela honra Cajunas Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que eu esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crer Aí de casa canta com a gente Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cor do mês Pronto e acabou Aproveita e se inscreve no meu canal aí Muito fácil, gente Só clicar e escrever Ajuda demais, viu Ela queima o arroz Ela queima o arroz Quebra a copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Olha só Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crer Ser o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cor do mês Pronto e acabou Que maravilha Olha só, lembrando também Queria mandar um salve pra Duartes Que fez essa máscara maravilhosa aqui pra mim Pros músicos, né Tá Então queria agradecer Mandar um beijo pra eles Pelo lindo trabalho Tiaguinho Tá no ar aí, Tiaguinho? Tô no ar não, hein Tô aqui perdido, hein É contigo agora? É com o Tiaguinho que manda Vai mais uma música pra nós aí Pode ser, pô Eu ia até tá Já tava até puxando aqui Vamos cantar Quarta cadeira, por favor Aqui é no ao vivo, gente Aqui é no ao vivo Pediu, levou Bora Essa é a boa de uma ideia Tá viciando outra boca Como fez comigo Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Vai usar o mesmo beijo Que o som pra me ganhar Vamos doar, rapaziada Vamos doar, vamos doar Pra se despedir Tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar Que você vai levar A boca como fez com a boca Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que o som pra te ganhar Pra se despedir De qualquer jeito Vai! Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Não, não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Pra te acudir Oh, meu Deus do céu Posso mandar aqui agora, Grins? É contigo, meu irmão É contigo Você é o apresentador dessa live maravilhosa, né? É, mas eu tô gostando das músicas Não é mais falar não, viu? Tô nervoso, irmão Tô nervoso Fazer show e live é diferente, pô Eu tô mais calmo agora, gente Agora eu vou poder brincar aqui Que agora eu tô mais tranquilo Menos ansioso Fica à vontade, meu Deixa eu falar uma coisa pra vocês Gente, vamos falar o menos possível Mas eu falei que teriam aqui Vários brindes Vários leilões aqui, né? O que nós faríamos Tenho aqui em mãos aqui Quatro camisas Duas chuteiras E duas luvas Porém O D'Alessandro já me mandou mensagem aqui Ele também Tá dando uma camisa ser leiloada O Cuesta Mandou outra camisa aqui Bosquilha Marcos Guilherme Vai tá sendo tudo Tudo passado A gente tem aqui já Vamos mostrar daqui a pouco Do Enenilson Minha Do Guerreiro Do Danilo Tem uma luva do Lomba A luva do Danilo Tem a minha chuteira As minhas duas chuteiras Na verdade, né? A verde que eu comecei A temporada E a amarela Essa daí foi Do último jogo do São José Do último gol Então Quem quiser adquirir Será um prazer muito grande Tá bom? Então vai aí Dando os lance Só fazer uma correção rápida aqui O QR Code do Associs tá embaixo E pra doar na vaquinha Tá em cima E vamos que vamos Vamos de música Eu tô louco pra pedir Aí ó Tem um amigo meu aí Que mandou uma mensagem aqui Falou que queria ouvir uma música Ele pediu uma música bem antiga Quero ver se você vai estar preparado E preençando aí meu amigo Vai lá Grins Como é que é? Agora Vamos ver então Salve, salve Estou assistindo a live Do Guilherme Grins Com o Thiago Galhardo E eu queria pedir aquela música Que é mais ou menos assim Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de Meteoro Meteoro Lua Santana Essa é a música que eu quero Clássico do sertanejo Lá de 2009 Canta pra gente Cara É Meteoro Viu? A gente gasta Eu vou falar Essa música É incrível Essa música mudou A carreira do Lua Santana Cara que eu sou muito fã Mas vou te falar Vou ser bem sincero Não é ao vivo aqui Eu não lembro toda ela Vamos fazer um refrão? Vamos fazer um refrão? Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de Saudade Meteoro Da paixão Explosão De sentimentos Que eu não pude acreditar Como é bom Poder te amar Me ajuda, Léo Me ajuda, pô Bora Mais um refrãozinho Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio De saudade Meteoro Da paixão Explosão Quantos sentimentos Que eu não pude acreditar Não é bom Poder te amar Léo Picom Meu irmão Vou te develar inteira Porque é muita música na cabeça É uma música Que sinceramente Não lembro toda a letra Mas o refrão A gente tá pagou Tá pago, né? Então nos pedidos Estamos 100% A galera tá avisando Que o som tá muito bom Muito bom, viu? Ô Grins Diz aí, meu irmão Cara, eu vou ter que interromper Porque nós Ai, ai, ai Tem um Tem um camisa 8 Que acabou de mandar mensagem Ele falou que ia falar Com nós no ar aqui Vamos ver o que ele tem Vamos ligar pra ele Ver se ele me atende Mandar mensagem Ele mandou, né? Rei do futebol Esse aí, ó Eu vou falar coisa pra vocês, viu? Ele não tem jeito Ei, ei, super ed! Ei, irmão Como é que tá? Tá bom o som? Tem que aumentar Você vai aumentar o som? Aumenta o som do microfone Lá do Thiago, por favor Pode falar, irmão O que você tem de bom pra nós aí? Irmão Primeiramente, parabéns Parabenizar aí vocês Por essa iniciativa Essa live aí A gente sabe que O intuito maior é ajudar É ajudar quem precisa E como a gente conversou Esses dias, né? Só de estar Podendo ajudar Nossa própria classe É um privilégio Então parabéns aí Pela iniciativa aí de todos Demorou, irmão Pô, obrigado, cara Prazer enorme Poder falar contigo E aí, molecão Beleza? Eles vêm aqui em casa Aqui já falam que quer ir embora Que quer brincar Com as priminhas, né? Você quer pedir música? Eita, aí sim Gostei Mas, Ed Obrigado, meu irmão Por participar Quero ver o que você tem Mais pra dizer pra nós aqui Que você mandou uma mensagem Que eu gostei, viu? Cara, então Eu queria falar em nome Do nosso grupo também O grupo do Inter A gente se mobilizou também Com essa causa E a gente tá doando Duas toneladas aí Pra ajudar E eu falo em nome De todo o grupo Agradecer também Nossos companheiros Por estarem apoiando A gente sabe que É uma causa nova Então a gente doou Duas toneladas Que isso, meu irmão Eu fico lisonjeado De saber que vocês Estão junto com nós aqui É uma ideia que Tivemos todos juntos Então obrigado, irmão Obrigado por participar Queria mandar um abraço Pra você e pra sua família Que eu tenho um carinho especial Sabe disso E vai pedir a música Ou não vai? Quer pedir? Vai, fala aí Qual que você quer ouvir Que o Grins Que anda pra você agora Eu não sei Ele não sabe Tá com vergonha? Tá com vergonha Tá com vergonha Tá bom Seu pai escreve aqui Depois o Grins Vai e toca pra gente Valeu, meu irmão Um abraço Que é com Deus Beijo, Dede Beijo Gente, só pra falar pra vocês aqui Nossos cinco patrocinadores Cada um deu uma tonelada de alimento E a Coquim Deu mil frascos de álcool em gel pra nós Então, agradecer Acabamos de aumentar agora pra duas toneladas Estamos com sete toneladas já Sete? Só lembrar que a Aplique aqui Mandou pra nós dois totem Um pra mim e o outro pro Grins E eles também estão dando meia tonelada de alimento Além desses presentes pra nós Então nós já temos sete toneladas e meia É um número muito pouco Eu vou até desafiar vocês Eu queria dizer uma coisa Se chegarmos a dez toneladas Eu pulo na piscina no final E se chegar a quinze Eu passo a zero na cabeça E tiro o bigode Combinado? Só falar outra coisa Vou ter que parar, mano Pra música Porque nada mais Nada menos que O Alessandro me mandou mensagem Ele quer falar aqui com a gente Ele tá acompanhando E... Cara, não vou deixar ele falar Eu acho que fica muito melhor Do que eu falar qualquer coisa Vou ligar pra ele aqui agora Ô, Dali Não vai me deixar me decepcionar, né? Atende aí Senão vou ficar sem graça Vamos ver se o homem atende Vamos ver se o Dali vai atender Eu tô aqui nervoso Eita, o Dali não vai me atender Eu tô nervoso, hein, gente Vai dar essa moral, né, pra gente Dali Eita, calma Ele vai me atender Vou mandar uma mensagem Pra ele aqui Cadê você? Enquanto isso Vou mostrando aqui, ó Mostra os brindes aqui pra mim Por favor Aqui o que nós temos aqui em mãos, tá? Ó, falar sobre o leilão Aqui pra vocês, gente Arrecadar Isso seria uma É uma causa muito importante Pra nós Poder doar cinquenta por cento Pra nossa própria classe Pro atleta profissional Do interior do Rio Grande do Sul E os outros cinquenta por cento Pra as entidades aqui Que o Dunga e o... Ô Thiago Como é que faz pra A pessoa fazer o lance aí Do leilão, desculpa É, vamos explicar isso aqui Rapidamente Tem um número aí Na descrição do Do YouTube É o número Onde você pode fazer Se eu Dar seu lance aí O Fernando vai estar Entrando em contato com você Vai te passar tudo direitinho Tá? Então temos aqui, ó O D'Alessandro tá me ligando Vamos falar com ele aqui Vamos falar com o homem aqui Filma aqui pra mim, por favor Filma aqui Fala, D'Alessandro E aí, irmão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, cara Graças a Deus E você? Tudo certo Tudo tranquilo Que bom, cara Que bom Aí, ó Tá Tá ao vivo pra todo mundo, cara Fala aí tudo aí Que você me passou Eu fiquei até perdido As informações Ah, não É só pra Primeiramente agradecer Tu Agradecer o O Guilherme Grinza aí Pela iniciativa Muito boa É sempre É muito bom poder ajudar As pessoas que precisam Sempre É muito bom Poder fazer parte, né Nessa época complicada De pandemia E de muita coisa Que tá acontecendo Tem muita gente Que precisa De um suporte É Passar algumas informações Que é importante Pro pessoal saber Agradecer o grupo Do Inter também Agradecer o clube É Por nos deixar É Fazer Essa live também É Campanha de sócio Tem muita coisa Que tá acontecendo Nesse momento Que é importante Que o pessoal saiba Para que possamos ajudar Para que o sócio Continue junto Junto conosco É Para que não Essa pandemia Não afaste ele Do grupo Do nosso Beira Rio Da nossa casa Então Continua trabalhando Para que eles Possam Ficar junto Com a gente É Falando das doações Tiago As doações Vai ser Bem simples Nós juntamos Forças Junto com vocês É O Tiago Galhardo O Guilherme Grins A live O Lance De Crack Que o pessoal Conhece O jogo Beneficente Que eu faço Há seis anos E o Seleção do Bem Seleção do Bem É um grupo Comandado Pelo Dunga É um grupo Que tá ajudando Muito Em Porto Alegre No interior As doações Vão ser Destinadas É Como falhou Muito bem Edmilson É Para o pessoal Do interior Muitas cidades Precisam da nossa ajuda É A nossa classe Tem muitas Famílias É Que precisam Do soporte De uma ajuda Então a gente vai dar Essa ajuda Para muitos times Do acesso É Da série A segunda Do Gauchão É Que para nós É importante Para eles Também vai ser Importante É Que a gente Possa ajudar E depois Vamos ajudar Muitas instituições É Instituições Que não só Precisam de comida É Sino também Precisam De materiais Higienicos De higiene Precisam de Fraldas Precisam de roupa E roupa infantil Também Roupa infantil Tem muita Muita roupa De adulto E a gente não Consegue botar Nas crianças Colocar as crianças Então É uma coisa Assim que Que quem puder Ajudar com roupa De criança Roupa infantil Será muito bem-vinda Então mais ou menos Vai ser isso Nós vamos conseguir Ajudar muito É Graças a vocês Essa live Que o pessoal Fique ligado Que ajude Que faça parte Tem muito Material doado Pelo grupo do Inter Os caras se mobilizaram Muito Nós temos um grupo Muito bom De seres humanos Muito bom Quando a gente Precisa se unir Não precisa Muita coisa Para se unir Como tu Falou Chuteira Luva Camisa Isso vai ser Muito útil Para muita família Aqui para sentar Não se ajuda Exatamente Meu irmão Somente fã 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 mesmo Da tua pessoa Não só Como jogador E é uma honra Poder estar Tendo teu apoio Nessa live Incrível Tá Que Deus abençoe Mais e mais O teu coração A tua família Por essa grandiosidade Que tu tem De ajudar as pessoas Eu sou muito teu fã E eu quero jogar O lance de crack Me dá uma chance Eu sou bom de bola Viu Peraí Só um pouquinho Só um pouquinho Dália Fala aí Agradeço A tua palavra Parabéns pela iniciativa Novamente A gente está pensando Se vai fazer o lance Com tudo o que está acontecendo Mas se fizer o lance Se acontecer Tu está dentro Não Que maravilha Que honra Será uma honra Dália E para fechar Eu queria Só lembrar Que hoje Faz seis anos Do falecimento Do capitão O capitão Fernandão O maior capitão Que teve o clube O maior ídolo Do nosso clube Só lembrar Boas coisas Para o torcedor colorado Que saiba Que tem a reprise Da final Do Mundial Contra o Barcelona É um domingo diferente Um domingo especial Então Fica aí ligado Na live E depois já Aí na sequência Tem a reprise Do Mundial Contra o Barcelona Que todo mundo Já sabe o resultado Então Não precisa ficar nervoso É Todo mundo sabe o placar Não precisa ficar nervoso Só Curtir mais uma vez Valeu 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 Dali Muito obrigado Pelas tuas palavras Pela tua ligação Valeu meu irmão Queria te agradecer aqui Vamos continuar de música Falar aqui todo mundo Mais uma vez Obrigado por tudo Tá bom meu irmão Um abraço Até amanhã Ficar com Deus aí Tchau tchau Gente É isso É que eu digo Quando eu falo Nas entrevistas Que a gente não é Só um time A gente é um elenco Receber a ligação Do Ederilson aqui Sabe que nosso grupo Tá doando duas toneladas Eu fazer parte disso Tá aqui fazendo 27 toneladas e meia É uma coisa que Já me deixa muito feliz Se nós chegarmos Às toneladas Prometo pular na piscina E a 15 Eu raspo a cabeça E tiro o bigode Que o bigode Prometido pra mim mesmo Tirar quando os jogos voltasse Eu não sei quando volta Então Se eu tiver que tirar antes Por uma Os notas eu também faço Mas vamos ao seguinte Grins Bora Tô pronto aqui Vamos de música Vamos de música Antes de começar aqui Mais uma música Eu queria mandar um beijo especial Pra toda a minha família Especial minha mãe Meus tios lá no interior Do Rio Grande do Sul Todo mundo Eu não vou falar os nomes Que eu vou esquecer De alguém Sempre esqueço A família é grande Mas é do fundo do coração Todo o apoio Todos os meus amigos Que de certa forma Estão me apoiando Na minha carreira Agradecer o Thiago Clube Internacional também Por esse momento maravilhoso Aqui nessa tarde Nesse domingão especial E se eu esquecer De alguém aí Depois dos agradecimentos Me perdoem Vamos de música Bora Passou de fazer ameaça Mas seu beijo Vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida Já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da flor Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar Menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca A honra do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Que música, meu irmão Essa próxima música aqui, cheirosinha Quero dedicar pros meus parceiros Sushi Mania Beijo, Bruna Abraço, João Bora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Tem menos de um mês Na franha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele bebidol Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa E jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança A marca do som da aliança no meu dedo mostra Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar Agora Vamos mais um Vamos mais um Uma geladeira Eu bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Só não bebo meu celular Porque eu preciso pegar pra você Eu bebi minha bicicleta Ai, 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 ai Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais um que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Esse é o acústico na sala, né? Bebi minha bicicleta Vamos a uma música que eu sei que o Thiaguinho gosta muito Que... Sextou com FG Pode ser? Saudade Não é sexta-feira, né? Mas... Sei que tu gosta, Thiaguinho Vem que a... Vem que a mulher lá É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre gui É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê lava na cama E o DJ toca sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê lava na cama E o DJ toca sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Oi, meu parceiro Saudade do Sextou Sextou Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê lava na cama E o DJ toca sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o DJ toca sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade É ao vivo É ao vivo, viu gente É ao vivo Cada patrocinador deu pra nós uma tonelada de alimento Aí a Coquim deu no meu frasco de álcool em gel Então queria agradecer aqui mais um suco fruta da serra Do meu amigo Pedro Suco integral onde não tem água nem açúcar adicionada Apenas os componentes da fruta Produto super saudável e saboroso Prestigiam muito o esporte e a música Porque eles acreditam ser as principais atividades Para a saúde e felicidade de todos nós Agradecer a Paquetá Esporte Quer seguir ajudando depois da live? A Paquetá Esporte é o ponto de arrecadação Para doações de alimentos para o Mesa Brasil Um projeto do SESC que atende o Brasil inteiro Vai até qualquer loja da Paquetá Esporte E faz a sua doação Falar mais uma vez do Lagueto Que tem em três estados do país Rio Grande do Sul Santa Catarina E Rio de Janeiro Eu mais uma vez vou dizer Sou suspeito para falar Porque é um hotel no qual o nosso clube já concentra No qual eu tenho total admiração pelos funcionários lá já Mesmo em pouco tempo Então mais uma vez Titular jeans, obrigado Estou com o boné, estou com a roupa Trajado e titular jeans É um parceiro que eu tenho há dois anos Muito obrigado pela moral que vocês me deram Que me dão sempre Espero continuar recebendo esses kits Sempre que der Muito obrigado meu amigo Vinícius Um abraço para você Um abraço para o Thiago Um abraço para todo mundo aí, tá bom? Serginho Otomato, meu amigo Maicon Tamo junto Fica lá em Novo Hamburgo 40 minutinhos aqui de casa Fui lá já algumas vezes Comprei carro com ele Já troquei carro com ele Indiquei alguns amigos para ele Só para dizer Tamo junto É nóis Já era E agradecer a Coquim Gente, a Coquim doou para nós mil frascos de alquim gel Eu queria agradecer Eu queria agradecer A Coquim E dizer para vocês Entrarem agora lá no Instagram deles Eles estão com a live Eles estão com uma promoção No tempo da live Então vai lá, concorra Marque todo mundo para poder ganhar Esse álcool em gel aqui Personalizado Internacional Estou aqui com um suco aqui Daqui a pouco eu vou tomar A Fruta da Terra E gente, por fim Não poderia deixar de falar Mais uma vez sobre o Inter Agradecer o clube Os jogadores por tudo Parabenizar mais uma vez Por sermos o primeiro clube A ter voltado do país A poder Trabalhar, né? Em sexta-feira completamos Nosso primeiro mês Trabalhando Graças a Deus Com toda a estrutura possível Que nós tínhamos E ninguém testou positivo Então parabenizar o clube Mais uma vez Lamentar mais uma vez Hoje completa seis anos Da morte Do falecimento Do ídolo Andando na nossa perda, né? O maior capitão Como o D'Alessandro disse Um cara Sensacional Que eu infelizmente Não tive o prazer De jogar contra Nem a favor Mas que eu desejo Meus sentimentos claros aqui Que o filho dele Possa trilhar Parabéns aí pela reportagem Enzo Que você possa trilhar O caminho do seu pai aí E ser o novo futuro Promessa aí, né? Crack e ídolo do Colorado Terceira coisa É a live Vou falar mais uma vez, gente O QR Code de baixo É pra você Que ainda não é sócio Associa-se O Inter precisa muito de você Pra continuar sendo gigante Da Beira Rio E ter toda essa estrutura Que nos concede Pra nós jogadores Para trabalhar Diretores, comissão, enfim E tá aí As camisas Todas aí Vocês estão com dúvida? Se vocês quiserem A camisa autografada Pelo time inteiro Nós conseguimos Se quiser especial Só do dono da camisa Nós conseguimos Fique muito à vontade Quanto a isso Tenha as minhas chuteiras Se quiser um pé só Também dou A gente corta de vídeo Não tem problema nenhum Isso aí sem problema E aí eu queria falar pra vocês Assiste esse vídeo aí Mais uma vez, por favor Não está sendo fácil Arrasadora A pandemia chegou rápido e forte Negócios estão fechando E milhares de vidas partindo Estamos vivendo um momento De crise mundial Que afeta a todos Mas principalmente Os mais carentes Como um clube que representa milhões Nos esforçamos muito Para dar um pouco de conforto A nação colorada Isolada em suas casas Mais do que isso Nos tornamos Um dos clubes mais engajados Em ações solidárias Incluindo o apoio A autônomas E microempresários E o resultado Foi incrível Mas o impacto econômico Da pandemia Alcançou o nosso gigante E tivemos que tomar Sérias medidas Como resposta A um dos piores cenários Financeiros Da nossa história Ironicamente No momento de ascensão Do nosso futebol Não só sob o ponto De vista técnico Mas de profissionais Que se uniram Para trocar novamente O Inter no todo A cada dia Nossa missão Fica mais dura Por isso Ela deve ser encarada Por todos nós Agora é com a gente Temos que fazer parte disso A nossa soma Nos faz gigantes Nos associarmos Significa manter vivo Nosso clube Seja na modalidade que for Sabemos das dificuldades De cada um E entendemos Quem não puder Se associar Então Hoje A ajuda de quem pode Será fundamental De tijolinho Em tijolinho Mais uma vez Vamos deixar Nosso índio de pé Marcaremos esse momento Como símbolo Dessa união Vamos deixar Os nossos nomes Eternizados Em um monumento No beira-rio E ganharemos Uma camisa exclusiva Fica aqui O compromisso De treinar muito Mais do que Qualquer outro time Assim Estaremos prontos Para devolver A torcida colorada A alegria inexplicável Do gol e das vitórias Nunca duvidir De um ovo Que ergueu Um gigante Sobre as águas Seja sócia Seja sócia Mais do que nunca O Inter precisa de ti Estaremos contigo Novos e ou antigos Sócios e sócias A partir desse mês Eternizarão seus nomes Em um monumento No beira-rio E ganharão Uma camisa exclusiva Que nunca será Vendida Para ter o seu plano O seu nome Eternizado São vários planos A partir de 25 reais Por mês É isso mesmo Somente 25 reais Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Aqui debaixo Do lado direito Do vídeo E associe Agora mesmo Mais do que nunca O Inter precisa de ti 5 reais Associar Ganhar uma camisa exclusiva Onde jamais será vendida E o melhor de tudo Ficar guardado No monumento histórico Ali Que é o gigante Da beira-rio Tá bom Gente Queria falar agora Mandar um beijo Para minha mãe Aqui Está todo mundo Me cobrando lá De São João Del Rey Aqui Está todo mundo Assistindo a live Aqui Dando uma moral A minha mãe Que todo mundo Sabe que é uma peça Fundamental da minha vida Mandar um beijo Para o meu pai Eles estão assistindo Junto lá Minha família toda Tio, tia, primo Prima Meus dois irmãos E vou vir aqui Com a notícia Meus dois irmãos O Gabriel e Rafael Acabaram de doar Meia tonelada Aqui para nós Tá Então agradecer O Heitor acabou Nosso lateral direito Acabou aqui É um amigo que eu tenho De me mandar mensagem Ele também está doando Além da ajuda Que ele está dando Junto com o grupo Uma tonelada De alimento para nós Então Só sucesso Nós já chegamos A nove toneladas Pelas minhas contas Ali pelos Os valores das cestas Que nós colocamos O preço mínimo Ali básico Nós conseguiríamos chegar A onze toneladas Se isso tudo ocorrer Eu garanto que eu pulo Na piscina Se chegarmos a quinze Eu passo a zero Na cabeça E tiro esse bigode aqui Sei que eu estou bonito Vai ficar feio Por uma causa nobre Vale a pena Gente Eu vou Já demandar Já cancelar Já Já ouvi demais Quero ouvir umas dez músicas Agora em sequência Já falei Agora estou solto Tranquilo Parece até que estou No campo de futebol Então A hora que puderem Liberar o Grêmio Grins Aí gente Vocês me avisam Que se não vai rolando Agradecer mais uma vez Os nossos patrocinadores A todos aqui Estou pronto Quando quiser Está pronto? E as câmara Estão prontas ou não? É ao vivo gente Tem muita coisa aqui Improviso O sol veio aqui Para nós Deixa os meninos arrumarem Ali que a gente já começa O pessoal está arrumando Tudo direitinho aqui Mas enfim Vamos falar mais uma vez aqui Agradecer a Coquim Pelos meus frascos doados Agradecer aqui Aplique pelo Totem Olha que Totem maravilhoso Que eu ganhei de presente Se aperta E o Alkingel Vem na mão Todos os cuidados Meramente necessários Melhorou? Melhorou? Melhorou meu áudio? É ao vivo gente Às vezes dá um probleminha ou outro Queria agradecer a Coquim Por isso Queria agradecer a Aplique Pelo Totem Queria agradecer O Serginho Automóveis A Titular A Jeans Por me vestir Fruta da Serra O meu amigo Suco de uva ali Maravilhoso Pedro Queria agradecer A Lagueto Queria agradecer A Paquetá E quem que eu estou Está faltando alguém Paquetá Titular Jeans Ecoquim Ecoquim Titular Jeans Aplique Serginho Automóveis Serginho Automóveis Lagueto Paquetá Esporte É isso aí Acho que eu não devo Não tem problema Não posso Esquecer ninguém Esquecer ninguém Agradecer meu amigo aqui O Guilherme Grins Inscreva-se no canal dele É uma baita ajuda Para ele Para nós aqui Daqui a pouco ele vai vir Com muita música Vocês podem ficar aí Que vocês vão ficar cansados Segue no Instagram também Tiago Dá aquela moral para a gente Cantor Grins Arroba CS Internacional É Os canais Vocês são CS C Falei errado SC Internacional Esporte Clube Internacional E vamos lembrar aqui Eu quero fazer uma aposta Com você Vai passar a rede Da final Alguém quer apostar Comigo Para cá Gol do Gabiru Que não ia nem viajar Já ouviu Isso Ele nem Ele viajou No Ele viajaria No Vou tirar aqui Está calor Ele viajaria No Último Minuto Ele viajou Ele nem viajaria E acabou sendo Um homem do título Lá Entrou no lugar Do Fernandão Sentindo muitas câmeras Eu já vi até Uma entrevista Do nosso massagista Joares falando Então Só alegria E eu aposto Segundo tempo Aquele que sofrer Se quiser apostar comigo Eu ponho o dobro De tonelada Que nós arrecadarmos aqui Agradecer também O Inter Que o marketing Acabou de mandar Aqui agora Dizendo que conseguiu Mais duas mil máscaras Então até agora Já são nove toneladas Cinco pelos patrocinadores Duas pelos jogadores Do Inter Meia tonelada Dos meus dois irmãos Meia tonelada Da Aplique Uma tonelada Do lateral e direito Eitor Os guris Estão sempre Não tem jeito Eu gosto muito disso Então são nove toneladas Mil frases de álcool em gel Pelo Ecoquim E por fim E por fim Essas duas mil máscaras Que o marketing conseguiu Então vamos fazer o seguinte Tem um pedido aqui Gente Tem um pedido aqui Que eu vou falar pra vocês É um cara que É muito fã Eu conheço Ele já há bastante tempo É um amigo que eu tenho Pessoal Eu sou Além de ser fã É um amigo que eu tenho Pessoal Eu não sei se o Se o Grin já está Preparado pra isso aí Depois Então eu vou deixar ele Cantar aqui Porque chegou aqui Um vídeo pra mim Gris Que eu tenho certeza Que você vai gostar Espero que você Esteja preparado Pra depois É Deixa eu me preparar Assim Vou fazer aquele bloco Violão Aquele que eu gosto Aquele bloco Que você gosta Que a gente De músicas Que a gente escuta Muito No voz e violão Que a gente gosta demais E Depois vamos ver Esse vídeo aí Estou curioso Pra saber quem é Fechado Gente Muita música aí Vamos de música Gris Isso aí Gente Tá em casa Assistindo Agradecer mais uma vez Cada um de vocês Por estar Fazendo parte De certa forma Desse movimento solidário Dessa live Beneficiente Agradecer mais uma vez O apoio do Clube Internacional Do D'Alessandro Do meu parceiro Tiago Galhardo Do Dunga Né Esse multicampeão Com história Incrível no Internacional A gente vai fazer agora Um bloco Violão Que a gente gosta muito São músicas Que não são sertanejas Mas A gente gosta demais Demais Eu sou um cara Muito eclético Aproveitando gente Por favor Se inscrevam no meu canal Sigam no Instagram Tem o Spotify também Com o lançamento Foi sexta-feira Uma música que eu lancei Com o Pedro Mendes Tá lá Aproveitar e mandar um abraço Pra Pra Rama Rama Records O Suminski E a Solid Produtora Nossos parceiros aí Tá Abração Thiago Abração Cris Abração Thiago de novo Thiago Rama E o Pedro Mendes Meu irmão Confere lá os lançamentos Tem música nova em breve de novo Então vamos fazer um bloquinho Que a gente gosta Muito desse bloco Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer Eu que sou um cara Espeto Já colei pra ver Qual que era Da morena Do sorriso Lindo Do olho azul Começamos Papo louco Sem nem perceber Sobre esse Talvez Seja melhor em dizer Vem lá da zona oeste Ela é menina Da zona sul Menina Mulher Que intimida A atitude De quem sabe O que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol É verão É poema É canção Que alegra O meu coração Morena Me encantei Com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Que eu tirava tua saia E você beijava Minha boca Me encantei Com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Que eu tirava tua saia E você beijava Minha boca Alô Matheus Alô Pessanha Sei que vocês gostam demais Vitor Clay Um beijo meu irmão Tamo junto Dali pra frente A história começou a complicar Ela foi pro Rio Embora e levou meu colar Até me mandou uma foto Jurando que não foi Por querer não Não Eu fingindo acreditar Que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele Vai me desejar Como ninguém Morena malanda Você não me engano Sei que foi por quem E mesmo se for Isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena Me encantei Com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo Só pra lembrar Daquela cena Que eu tirava tua saia E você beijava Minha boca Vou puxar mais uma aqui Assim, ó Mulher, cê gosta Quando o corpo fica em Bras Eu gosto Quando é hora de vazar Atrás Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver Demore mais de uma semana Mulher, cê gosta Quando o corpo fica em Bras Eu gosto Quando é hora de vazar Atrás Mas eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver Demore mais de uma semana Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono E que o amor tem que esperar Baby, fica A gente faz um funk Na sala de estar Mas amanhã A gente tem que trabalhar Agora aquela que o Thiaguinho gosta muito Acho que é a mais pedida dele, né? Ela é da minha rua Ela é estilosa Hoje a quebrada é a mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher E ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Já liga pra mim Louca pra me dar Um pouco de carinho Então já que eu tô sozinho Eu digo que sim Vem pra cá Vem pra cá Ela vem sabendo a realidade Sabe que eu chego Chego de verdade Ela sabe o que faz Faz muito bem Ela não quer saber De nota de cem Se tá trocando Mano a foto no whatsapp Quando tá pelada Logo um lance FaceTime Eu já me preparo E separo o PCV E tá na guerra Então vai Vai Um Ela faz até em jejum Dois Ela faz agora e faz depois Três Pede papo Tudo de uma vez Quatro Cinco Pede logo a boca No meu cinto Seis Faz muito melhor Do que minha ex Sete Antes de fazer Vag... Ei Oh Ela é da minha rua É da minha rua Aí tem aquela outra assim Que a gente gosta muito Que a gente faz um Um pupurriço É Beijo pros meus amigos da Melim Beijo Gabi Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Mais uma assim, ó Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Não, não Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede, não, não, não Não se repete Amor Amor que não se pede, não, não Amor que não se mede, não Não se repete Vamos fazer um pagodinho assim Quem gosta de pagodinho aí, ó Nossa vida é assim Sempre quando eu quero ela desaparece Esquece do meu corpo, quase me enlouquece Na hora do desejo sinto o gosto do seu beijo Você não está É sempre assim Mas só acontece quase todo dia Vivo sem noção dessa monotonia Quero mais não quero viver só de fantasias Porque é sempre assim Porque é sempre assim Eu ligo ela no custar Mas quando eu desencano Ela me telefona Quando eu esqueço essa loucura Vem ela e traz de novo Tudo é tonal Como eu faço pra esquecer Esse amor que só faz mal Sinto que não tô legal Mas nunca caio na real Para, 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 para de bobeira Esquece que eu não tô de brincadeira Eu quero escrever outra história É muito amor jogado Essa música aqui é boa demais, gente Boa demais Que mina é essa Com a pele bronzeada E o corpo tatuado Que me deixa alucinado Na ideia De tê-la pra mim Mais uma vez aqui Que mina é essa Bebe cerveja Na resenha Com os parça Não pede nada Ela só quer minha presença Porque mais tarde Ela sabe que a gente se entende Ela é praiana Curte natureza Seu gosto é tão bom Como os drinks que ela faz Se a pingada ela só quer viajar Chegando nada pra me bagunçar Ela é a mina mais linda que eu já vi Ela tem um gosto diferente que eu jamais senti Ela é a mina mais linda que eu já vi Ela tem um gosto diferente que eu jamais senti Tá no Spotify lá pra vocês conhecerem O restante da música tem participação de Pedro Medes Um moleque talentoso demais Que eu tive o prazer de conhecer aqui em Porto Alegre Então confere lá no Spotify E essa música aqui, gente Eu lancei em meio a pandemia Foi uma inspiração que me veio Pra escrever sobre isso Sobre esse momento complicado que a gente tá passando, né? E eu fiz ela pra... Na verdade a inspiração quando vem, não é? Não tem muito... Ela vem pronta, né? A música veio pronta na minha cabeça Fala um pouquinho pra dar esperança pra vocês Que logo a gente vai tá junto A gente fazendo os shows, né? E futebol também de volta Vamos da música logo isso vai passar Tá no Spotify também pra vocês Busca linda demais Hoje resolvi escrever Pra falar de um sentimento diferente Não é amor, não é saudade Mas insiste a afastar a gente Quase que não acredito Em tudo que tá acontecendo O mundo todo tá parando A gente aprendendo A lidar com o tempo Cuide bem da sua vida Por favor, faça a sua parte Logo estaremos juntos Pra matar essa saudade Espero pouco na sua casa Logo isso vai passar Acredite, tenha fé A gente ainda vai se encontrar Espera um pouco na sua casa Logo isso vai passar Acredite, tenha fé A gente ainda vai se encontrar Hoje resolvi escrever Pra falar de um sentimento diferente Não é amor, não é saudade Mas insiste a afastar a gente Mas insiste a afastar a gente Quase que não acredito Em tudo que tá acontecendo Em tudo que tá acontecendo O mundo todo tá parando A gente aprendendo A lidar com o tempo Cuide bem da sua vida Por favor, faça a sua parte Logo estaremos juntos Pra matar essa saudade Pra matar essa saudade Espera um pouco na sua casa Logo isso vai passar Acredite, tenha fé A gente ainda vai se encontrar Espera um pouco na sua casa Espera um pouco na sua casa Logo isso vai passar Acredite, tenha fé A gente ainda vai se encontrar Que maravilha, gente Música minha tá disponível no Spotify Pra vocês lá Pra vocês conhecerem Meu trabalho autoral Em primeira mão aqui, cara Primeira mão A música que vai ser lançada Ela não foi lançada ainda Em primeira mão pra vocês Mais uma minha O nome da música é Boomerang Vocês vão gostar demais dessa música aqui Ela tem uma história muito bacana Bora sim Tô tentando te esquecer, eu sei Por que não sou um Boomerang na sua vida Você manda eu embora de uma vez No outro dia tô prontinho pra recaída Será que essa novela nunca vai ter fim O álcool entra e você não sai de mim Vai! Eu tô tentando te esquecer Mas você não deixa não E vê se tenta me ajudar É só me bloquear Pra quando eu beber não mandar saudades Eu tô tentando te esquecer Mas você não deixa não Se não quiser me ajudar Eu nem vou reclamar Eu já bebi todas e agora é tarde Eu já mandei saudade Quem nunca tomou uma e outra com o celular na mão Mandou saudades pra aquela pessoa que você gosta que tá com saudade Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Eu sei Por que não sou um Boomerang na sua vida Você manda eu embora de uma vez No outro dia tô prontinho pra recaída Será que essa novela nunca vai ter fim O álcool entra e você não sai de mim Eu tô tentando te esquecer Mas você não deixa não E vê se tenta me ajudar É só me bloquear Pra quando eu beber não mandar saudades Eu tô tentando te esquecer Mas você não deixa não Se não quiser me ajudar Eu nem vou reclamar Eu já bebi todas e agora é tarde Eu já mandei saudade Ei, Thiaguinho! Fala, Guilherme Gris! O que você achou desse bloco violão aí? Ah, cara, eu gosto muito, sou suspeito pra falar, né? Parabéns, cara, parabéns Estamos voando aí, as lives dando certo Recebendo mais doações aqui Daqui a pouco eu falo Como é que a gente tá aí já, cara? Tô curioso, velho Cara, acho que nós estamos com 9 toneladas E chegou mais meia tonelada aqui Já vou falar disso tudo Obrigado por você fazer parte disso Agradecer mais uma vez a todos Cara, volta pro seu lugar Vamos lá Que a gente interage daqui Gente, vou agradecer mais uma vez Nosso patrocinador, tá? É Coquim, que doou mil frascos em álcool em gel O Internacional, e não o marketing do Internacional O Internacional doou 2 mil máscaras para nós Eu ganhei uma tonelada da Paquetá Esporte Lagueto Fruta da Serra Suco de Uva Serginho Automóveis E Titular Jeans Queria aproveitar aqui pra mandar um abraço Lá pro pessoal do Antônio José Lá de São João do Rei Meu pai tá sempre lá Tá com os amigos reunidos agora assistindo lá Tá? É... Queria mandar um abraço pro Ed Cred Aqui, ó, Ed Tamo sempre junto, tá? Meu empresário, amigo Companheiro Sempre me ajuda aí em tudo que eu preciso Um abraço pros meus dois empresários Flávio Trivelli e Gianfranco Tamo sempre junto aí Gente, tá aqui as camisas Vocês lêem aí, né? Tá na descrição Queria falar pra vocês É... O Dali acabou até de me mandar uma mensagem aqui Pra eu poder falar As nossas ajudas, esses 50%, serão em 18 cidades Onde tem jogadores da segunda divisão do Gaúcho Sendo que três delas já foram ajudadas E nós iremos ajudar nas próximas semanas aí Imagino que em duas semanas no máximo Mais 15 cidades, tá? O sindicato está junto conosco Foi uma mensagem enviada aos capitães, né? Das equipes Então Queria Parabenizar o sindicato por essa Mobilização aí também Junto com nós, né? A ideia de doar pra própria classe Veio inclusive Depois de uma ideia Do sindicato De nós ajudarmos com chuteiras Camisas, enfim Pra que pudéssemos Fazer outras coisas Então só pra lembrar Temos camisa do Lomba Do Danilo Edenilso Minha Guerreiro Da Alessandro Wendel Bosquilha Marcos Guilherme Gente, entra lá Tem a minha chuteira Duas chuteiras minhas Uma do Edenilso Tem a luva do Lomba A luva do Danilo Então se vocês quiserem Autof Tudo a gente consegue aqui Sem problema nenhum Mamãe mandou um beijo aqui Pra mim agora Na mensagem Ela tá lá assistindo Mãe, um beijo pra você Tá? Te amo, meus irmãos aí Queria falar o seguinte Acabei de receber mais uma mensagem Aqui Corretora de seguro Calma aí Deixa eu confirmar tudo aqui Corretora de seguro Lotus Cor Do meu amigo Lima É um cara que Eu tenho um carinho enorme Desde que eu cheguei Me tratou muito bem Aqui em Porto Alegre A família dele O Samuca A Karina Então tá acabando de doar Aqui pra nós A Lotus Cor Corretora de seguros Meia tonelada de alimentos Se eu não me engano Acho que nós já chegamos A nove toneladas e meia Nove e meia É Se não me engano São cinco de patrocinadores Mil alquim gel Duas mil máscaras do Inter Mais uma tonelada Do nosso amigo Lateral Heitor Meia tonelada do meu irmão Meia tonelada da Lotus Cor Meia tonelada da Aplique Duas toneladas do Internacional Gente Tá sendo sucesso A nove e meia Não sei o que vocês querem fazer comigo Será que a gente chega a 12 Thiago? Olha a 10 eu garanto que eu vou na piscina A 15 eu passo a zero e tiro esse bigode Ah não me põe na responsabilidade Cara eu sei que na piscina eu não vou te jogar não Porque amanhã ele tem uma outra live Tem uma outra live amanhã Não posso ficar sem voz No amor de Deus Gente eu queria agora falar Comentei ali fora Queria falar uma coisa pra vocês aqui Eu sou amigo fã desse cantor De uma das maiores bandas do Brasil Hoje eu posso chamar ele de amigo A gente já tem um bom relacionamento há um tempo Quando eu mandei mensagem pra ele Ele obviamente começou duas vezes em mandar Então eu queria agradecer a ele Eu quero ver se ele tá preparado Pra cantar agora uma música desse vídeo aí Solta o vídeo aí pra mim E vamos de música Grins Fala Guilherme, olô Tiagão Tô na rapaziada de casa Desejo aqui saúde pra todo mundo Rapaziada eu tô aqui ouvindo E curtindo a live de vocês Eu não podia deixar de vir aqui E fazer um pedido musical Pô tô com um sorriso pra nós aí Rapaziada Um beijo grande Muito mais sucesso pra vocês Tudo de melhor Valeu Opa Cara depois de um pedido desse Depois de um pedido desse Bruno Pô meu irmão Eu não tenho nem o que dizer né cara Toda a história Do Sorriso Maroto Tudo que vocês fazem pela música Pelo Pagode Eu sou fã demais do Pagode Tem aqui alguém que é representante também do Pagode Gostar muito Toca o Cavaquim inclusive Toquei em algumas bandas de Pagode Eu sou extremamente fã De Bruno Cardoso Do Sorriso Maroto E todos os integrantes Então cara Pra mim é uma honra Tá recebendo um pedido seu Uma honra pra mim Obrigado pelo teu carinho De coração mesmo De verdade E cara Eu tô nervoso Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir a letra aqui Pra não errar Pelo amor do Sorriso Maroto Eu vou pedir uma música Bruno Cardoso Mas vamos fazer aquela animadinha Aquela né Mata o papai Pode ser? Vocês puxam ou vou atrás aí Bora Bora Assim você mata o papai Bora mais um assim Ai 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 Assim você mata É um jeitinho sertanejo né Do Pagode Ai 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 Bora Assim Essa mina tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa Tenho sonhos um a outro O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher Vem cá Dança Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Vou dançar aí Ah vai Isso assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso Vamos dançar não? Isso Ai 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 Assim você mata o papai Ai 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 Esse é Sorriso Maroto rapaz Bruno Cardoso Pedindo música aqui na nossa live Um beijo meu irmão Que honra Mais uma vez Ai 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 Vamos me dar outra Sábado Se eu te pego Ai 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 Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Sai com você fazer o... Vai Vai Nossa Nossa Assim você me mata Ai Se eu te pego Eu não sou bom em dança Eu me viro né Delícia 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 Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego Simba Sorriso Maroto Beijo Bruno Sou teu fã Meu irmão Valeu Maravilha Cara Que honra Pedido Vamos tocar mais uma Vamos tocar mais uma O que a gente tem aí É Vamos Eu gosto dessa música Bora Puxa pra nós Lauzinho Bora Ao vivo aqui Aqui ao vivo Pediu Levou Essa é linda Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar 120 chamadas Por madrugada Em todo lugar que você tava E nada Vem Ai foi que eu lembrei Que o senhor era seu ponto fraco Gostei Uma foto com cenário falso Do as ações de vim E o coraçãozinho Escrito vida nova Foi apostar e sem ligar na hora Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respirar fundo se acaba Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça Por enquanto a dona da segunda taça é você Gostei 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 Uma foto com cenário falso Gostei 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 E me xingando perguntou É mesmo pô Vamos tocar o hino internacional Bora Vamos ou não? Justo, justo Ao vivo agora Quero ver Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo exaltar Tiago, me ajuda aí pô Não, Deus do livro pô Eu não vou fazer feio com a torcida aí Tá louco? Pelo amor de Deus Acho que tá bom assim né Glória do desporto nacional Ó internacional Acabou, acabou, acabou Vamos Tamo no ar aqui ó Mostrando os prêmios Gente, então Vamos lembrar aqui ó QR Code de baixo Associe-se Você que ainda não é sócio do Inter Aponta a câmera do seu celular E associe-se agora E ajude o gigante a continuar gigante A de cima doa na nossa vaquinha Pra que a gente possa conseguir o máximo de alimentos Para fazermos as doações Lembrando que 50% das arrecadações Serão para a nossa própria classe Dos atletas profissionais Outras 50% Pelas instituições e entidades Que o Dunga e o D'Alessandro vão escolher Agradecer mais uma vez o Internacional Agradecer o Sindicato dos Atletas Que estão conosco nessa luta aí né De ajudar E nessa causa nobre aí de ajudar Então temos aqui algumas camisas postas Temos muitas outras aí Que eu já anunciei Tipo a do D'Alessandro Do Cuesta Do Lomba Então dá seu lance aí no WhatsApp Direto com o Fernando Agradecer mais uma vez então Os patrocinadores aqui né Não podemos esquecer de ninguém Queria agradecer a Serginha Automóveis Lá em Novo Hamburgo Queria agradecer a Paquetá Esporte Queria agradecer a Lagueto Queria agradecer meu patrocinador Tito Ladins Queria agradecer Fruta da Serra Do meu amigo Pedro E aí vem agora os outros né Agradecer o grupo do Inter Que doaram duas toneladas Agradecer o Heitor Meu amigo Os guris estão sempre juntos irmão Uma tonelada Agradecer meus irmãos Que doaram meia tonelada aqui Para a nossa live Agradecer a Lotus Cor Seguradora Corretora de seguro Que também doou meia tonelada E obviamente aqui a Plique Que me deu esse presentão aqui ó Cepisa Não precisa nem colocar a mão Cai álcool em gel E além disso tudo Ela ainda doou para nós Meia tonelada de alimento Chegamos a nove toneladas e meia Nove e meia Se chegarmos a dez toneladas Eu pulo na piscina Se chegarmos a quinze Eu raspo a cabeça na zero Alta Tira esse bigode Tá bom Grins? Eu vou raspar também? Você vai ter que raspar Alguma coisa aí Chega a quinze hein? Eu tenho outra live amanhã irmão Não tudo bem Mas aí você raspa a terça Eu raspo agora Eu pego ali a máquina E faço ao vivo Quem sabe faz ao vivo Eu raspo a cabeça Mas o Grins na terça Raspa a zero E tira a barba também Isso aí Não combinei nada com ele Eu tô falando agora Deu na cabeça a loucura Vocês podem ver na minha cara Que não tá combinado né Eu tô nervoso Azar o dele Se eu vou ficar feio Ele tem que ficar também né Eu tenho um cabeção Vai ficar muito feio Ah meu Deus do céu Tá louco Grins Vai ficar muito feio Thiago Vai ficar muito feio Cabeção já sem barba A barba é a maquiagem do homem né Eu já vou torcer então Pra que vocês cheguem aqui Em sonelada Que eu não tô nem aí Eu treinar Passar 10 dias Vai tá tudo normal Ninguém vai me ver É do treino pra casa E vou proibir do Ricardo Nosso fotógrafo O Dudu Que fica lá filmando nós Filma aí Imagina sair lá Do negócio do Inter Lá eu sem caralho Ah meu Deus do céu Não tem como Mas eu faço isso com o maior prazer Gente O maior prazer Foi uma boa causa né Thiago É uma boa causa Verdade Grins Eu vou falar pra você Só pra você Nosso diretor Fernandinho Então gente Sabe muito Tem um cara aí Que é um grande ator Tá assistindo a live Um grande amigo meu Então vai Roda aí o VT Fala Guilherme Grins Fala Thiago Galhardo Meu parceiro Eu tô aqui assistindo a live E queria pedir uma música Toca Boteco de Garrafa aí Um beijo Como é que é o pedido Boteco de Garrafa Thiago Que isso cara Que isso Ô Felipe Ô Felipe Você é meu amigo Cara Meu irmão É Boteco de Garrafa Não Calma aí que eu vou ligar Pro Leandrinho aqui E pra gente resolver isso aí Agora Será que o Leandrinho Tá aí pra resolver A atitude Não é possível Leandro Você tá assistindo Você deve ter mandado Um vídeo pra nós Fala aí a verdade Pra nós aí Leandrinho Manda pra nós aí Vai Vamos ver Leandrinho Vamos ver se o Leandrinho Tá aí Grins Vamos ver se vai tá ou não Ele tá aí pô Será que ele tá aí Não sei Vamos ver Vamos ver Eu já pedi aqui Porque Boteco de Garrafa É do Felipe Roque Felipe Roque Fala Boteco de Garrafa É cada um tem Cada um tem sua música Cada um faz a sua música Ele tem o Boteco de Garrafa Boteco de Garrafa Ah Caiu por quê? É pô Não Aqui nós vamos fazer Então Ele vai cantar Mas vai ter daqui a pouco Corrigindo aí o Leandrinho Gente Queria pedir desculpa A vocês aí Sobre a questão do Hino do Internacional Não tava aqui No nosso combinado De tocar Ô Thiago Mas o vídeo Do Atitude 67 Não tá no celular aí também Não se caso De alguma coisa É A gente tenta ali Tá dando algum problema ao vivo É assim mesmo Põe no seu celular De repente Queria pedir desculpa Ao torcedor do Inter Por ele não saber Não ter improvisado isso São alguns pedidos aí Mas Me comprometo Chegar 15 toneladas Fazer um vídeo Cantando todo pra vocês Isso aí Então vamos de música Como é que a gente faz? Vamos de música Bora É nóis O que a gente vai cantar? Vamos cantar a mentira Do Felipe Araújo Eu gosto muito dessa música E mandar um abraço pra ele também Calma Foi? O vídeo foi não? Então vamos de mentira aí Felipe Araújo Vai, Felipeão Bora Involuntariamente Tô ouvindo nossa música Lembrando que era só Atravessar a rua Matar nossa vontade E quando vejo Tô stalkeando suas fotos Ligando o restrito Pra ouvir sua voz linda Como é linda Essa parte da minha vida Eu chamo de Recreio Eu corro pra qualquer vazio Pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo Qualquer corpo encaixando E essa parte da minha vida Eu chamo de Mentira Mentira Eu tô virado Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama Tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posso o contrário da minha vida Como é que você superou a gente De tão pouco tempo Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Eu corro pra qualquer vazio Pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo Qualquer corpo Que essa parte da minha vida Eu chamo de Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posso o contrário da minha vida Como é que você superou a gente De tão pouco tempo Me ensina Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posso o contrário da minha vida Como é que você superou a gente De tão pouco tempo Me ensina 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 como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim Coisa boa Maravilha Vamos mais uma? Como é que a gente faz aí? Não, não Ah, pô Deixa comigo aqui que eu quero mostrar Chegou então Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui agora Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui agora, gente O Felipe Roque pediu o boteco de garrafa Eu tive que mandar uma mensagem pro Leandro aqui agora E ele mandou aqui agora pra mim aqui, ó Quero mostrar pra vocês aqui, ó Vem cá, vem cá Salve, Leandrinho Salve, Leandrinho Olha só, deixa eu falar o Leandrinho, cara Pô, é um cara sensacional que eu tive a honra de conhecer Conheci também o Caran da Atitude 67 Os meninos muito talentosos que tem uma história incrível na música Os caras largaram tudo, velho Os caras largaram tudo, foram pra São Paulo E Deus abençoa a carreira deles E com cerveja de garrafa essa música maravilhosa Explodiu nacional demais E mandar um beijo especial pra ele, Leandrinho, pro Caran E toda a rapaziada Pedrinho Obrigado pelo pedido aí, irmão A gente canta com todo prazer essa, hein, né? Aí é melhor, né? Aí, agora sim É que é ao vivo, né? Bora lá Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce Você tem jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que devo gostar Independente do que acontecer O seu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem jeito doce Leandrinho Leandrinho Se eu olhar Caramba, tamo show, Pedrinho Mas gosta mesmo, Edi? Bora, vem! Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E no Caligão Toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E no Caligão Pra toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você É doce Você tem jeito doce O seu olhar é doce É doce Andrinho, meu irmão Caramba, pra vocês Vamos engatar uma quinta aí Vamos tocar um modão? Nós não tocamos, né? Uma música minha antes, por favor Pode ser? Efeito Dominó A música que foi tocada nas rádios aqui Na Rádio 92, de Porto Alegre O nome dela Efeito Dominó Vamos cantar pra galera conhecer Música minha, gente Bora lá Ei, você aí Quem tá me ouvindo Preste atenção Será que essa canção Vai parecer com a sua história Espero, eu vou contar agora Eu conheci alguém E logo me apaixonei Mas sem pensar nas consequências Já vi que sua ausência Vai machucar em mim Será que esse é o nosso fim? Não responde minha ligação Mais uma vez eu vou beber Sofrendo e ouvindo Pro montão Efeito Dominó A gente quebra a cara e vai ficando só E bota a culpa na cachaça Bebendo até de madrugada Efeito Dominó Efeito Dominó A gente quebra a cara e vai ficando só E bota a culpa na cachaça Bebendo até de madrugada Efeito Dominó Esse é Guilherme Grins GG pra vocês Vem Ei, você aí Quem tá me ouvindo Preste atenção Será que essa canção Vai parecer com a sua história Espero, eu vou contar agora Vem Eu conheci alguém E logo me apaixonei Mas sem pensar nas consequências Já vi que sua ausência Vai machucar em mim Será que esse é o nosso fim? Não responde minha ligação Mais uma vez eu vou beber Sofrendo e ouvindo Pro montão Efeito Dominó A gente quebra a cara e vai ficando só E bota a culpa na cachaça Bebendo até de madrugada Efeito Dominó A gente quebra a cara e vai ficando só E bota a culpa na cachaça Vamos fazer bem baixinho pra galera conhecer Efeito Dominó Efeito Dominó A gente quebra a cara e vai ficando só E bota a culpa na cachaça Bebendo até de madrugada Efeito Dominó A gente quebra a cara e vai ficando só E bota a culpa na cachaça Bebendo até de madrugada Ei, você aí Que tá me ouvindo Vamos tocar aquele modão bonito demais do Bruno Marrone Por um minuto? Vai ou não? Acho que a voz agora aqueceu pra cantar, né? Bora lá Essa música eu gosto demais, né? Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixe que amanhã junto nos encontre E que passe a ser feito o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que sou eu Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Me deixe que amanhã junto nos encontre E que passe a ser feito o que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu Se Todos os amores Todos os amores Oh, Bruno Marrone Irmão Tiago, pelo amor de Deus Fala alguma coisa Que depois dessa música aí, cara Cara, você deve estar sem voz aí, né Imagino Cara, deixa eu te falar uma coisa Temos três pedidos aqui Diz aí Eu tenho pedido do Danilo Fernandes Goleiro Grande goleiro Do Internacional Que me doou aqui a camisa Tá participando Nos ajudando Por ser atleta do clube Cara, ele falou assim Pede uma música do embaixador aí Ai, bebê Ai, bebê Gustavo Lima A gente vai, Milu, né Aí já vou aqui, ó O filho do Edenilson O Murilo Pediu também Milu Eu pedi do Milu Já do Edenilson, pô E tem um casal de amigos meus do Rio Que quer aquela música Água com açúcar Água com açúcar Lua Santana Lua Santana Eu só quero que você faça essas três aí Que eu vou agradar todo mundo Vou estar feliz com todo mundo Mas deixa eu só falar uma coisa antes aqui Gente Tô recebendo muita doação Muita ligação Vibração positiva aqui Pessoal de Minas Do Rio De São Paulo Então eu queria dizer pra você Que é amante do futebol Que é amante da musicalidade Independente do seu time Faça a sua parte Acho que a solidariedade Tá acima de qualquer coisa Tá bom Um abraço pra nós todos Que estamos fazendo um grande trabalho Uma grande arrecadação Tá bom Vamos de música Vambora 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 Vamos começar com o Milu Então É Que Foi pedido do filho de Edenilson E agora veio outro pedido Aqui né Pro Danilo Quase que eu esqueço Bora sim Cai uma vez Não vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica Milu Aí Danilo Milu Fala comigo bebê E eu fico Nú Fico Nú Lá caído Cê fica Milu Milu Miludindo E eu fico Nú Fico Nú Lá caído Cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Que eu querendo algo mais Cê fica Milu E milu E miludindo E eu fico Nú Fico Nú Lá caído Cê fica Milu Milu Miludindo E eu fico Nú Fico Nú Lá caído Essa foi no improviso mesmo Que eu não lembrava não Vamos fazer aquele outro pedido ali Água com açúcar Quem foi que pediu água com açúcar Desculpa Thiago Amigo meu Lá do Rio de Janeiro Ele falou que Tá lá já agarradinho esperando Tá agarradinho esperando Essa música aqui É linda demais Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só Do meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve Se joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Oh Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Leuze Beijo Tenta o meu por favor Se não serve Se joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Oh 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 Que coincidência Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve Se joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Oh Oh Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve Se não serve Se joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Um beijo meu Eita nóis Pedido atendido aqui Agradecer ao Leozinho Esse cara aqui Violeiro Segunda Voz Que me ajuda Quase todas as letras aí Que eu esqueço São várias Agradecer a essa galera toda aqui né Verdade Guinho Tucci É pô Falei o nome de cada um aqui Esbrou o rei dos solos Gaiteiro Welder Fenômeno Vizinho O Tucci aqui O nosso percussonista E o Guinho Bessa Tiaguinho Pô meu irmão Tudo bem? Você que manda aí agora Se é o apresentador Cara eu acho que o mais certo Que nós deveríamos fazer aqui Existe um gerente das lives Ele foi nomeado Ah mentira Chama-se Renato Albani Ele é um amigo meu né Você conhece também Eu vou ligar pra ele né Porque a obrigação dele A obrigação dele né É atender É o mínimo que ele pode fazer Porque ele tem que assistir Todas as lives Ele não pode ficar fora de nenhuma Então vou ligar aqui agora Olha como é que o Fittar Tá salvo aqui a foda Eu não vou mostrar isso não Se ele não atender Eu vou mostrar não E aí Olha aí o Renatinho Cara melhor agora Cuidado com o que você fala Viu A gente tá Tomando um vinho Moleque do bem Fala Albani Olha o Guilherme Tá te mandando a mensagem aí E aí meu irmão Quem tá mandando O Gris O Gris tá falando com você aqui E aí pô Fala Gris Não tá me vendo aí né Mas eu tô aqui pô Irmão Eu tô já sentindo aqui ó Ah pô Então tá Então tá tudo certo Cara Eu falei né Eu tô assistindo Você ouviu né Você é o gerente das lives Você é obrigado a assistir todas as lives Que honra né Uma honra Ter você nos assistindo A honra é minha pô Tá participando disso daí Essa live pra ajudar a galera É muito maneiro que vocês estão fazendo Ajudando o povo aí Tá precisando Muita gente precisando agora Vocês estão ajudando uma galera muito legal Tô feliz E a live tá boa pra cacete Que isso Tô assistindo pô Tô vendo aqui Tomando um vinho E é música pra tudo que é lado Não pode parar não Resenha Então Já que você tá aqui Você é o gerente das lives Manda, comanda e desmanda Qual a música que você queria pedir Já pede logo pro Gris Tomara que ele não saia tocar Pra ele passar vergonha aqui Já passei alguma É Já passei algumas vergonhas aqui Renato Cara, você me contou Conta isso aí Conta isso aí Para nós Abidin, cara Por favor Resumo dessa história Não, mas explica o porquê Explica o porquê Como é que foi que eles falaram Por favor, conta pra eles aqui Abidin Eu tava num show deles em São Paulo Aqui onde eu moro E aí os caras falaram Acabar o show Bora pro churrasco lá em casa Eu não sabia que morava Falei, vambora E aí eles vão Acabou, entrei na van Fomos na van E não chegava nunca Aí eu falei Por que que eu tava demorando Porque a gente tava indo pro aeroporto Pra entrar no avião Dele, no jato Pra ir pra Palmas Aí eu fui pra Palmas Fazer um churrasquinho E voltei Rapidão Rapidão O que é o fenômeno? Então você quer essa música? Liberdade provisória Liberdade provisória A gente gosta Essa aí sim Essa aí sim Ah, então vambora Que eu quero ouvir Rasga Irmão, um beijo Obrigado Ser humano que você é Pela sua amizade Quando tudo isso passar Espero você aqui Pra assistir um jogo Pra vir aqui em casa Vai ser um prazer Te recepcionar aqui Valeu? E aí, só falar mais uma coisa Quando tem lareira Faz o que? Bota os quadros E os móveis Tudo pra fazer Esse Renato Eu não tenho jeito Eu te amo, irmão Mano, me ajuda o Leandro Pra todo mundo Fica com Deus Beijo, Renato Vamos fazer o pedido Vamos fazer o pedido dele então Então vamos de pedido Vai E essa música é boa demais Tá estourada mesmo Bora O início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar um ar Só que fui eu Quem terminou Quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Chora, violeta E do meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Aí Renatinho Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Aceita nós de volta Renato Albani Obrigado pelo teu pedido Meu irmão Que honra cara Poder atender um pedido Ser o gerente das lives O cara que iniciou tudo O cara que iniciou tudo Começou a pedir De artista por artista Via direct Ligação Tudo Artista por artista E os caras foram fazendo Ele foi no Gustavo Lima Ele foi no Bruno Marrone Ele foi No Bruninho Davi No Atitude 67 Ele foi em todo o mundo Pedindo cara E a galera foi fazendo Então irmão Obrigado viu Pelo carinho Obrigado pelo teu pedido E Um beijo pra ti Espero que a gente possa se ver Em breve aí Pô não precisa Rapidinho Só faz aí pra mim Fala aí pô Chuva de arroz Luan Santana É o pedido da Taia É neta do meu empresário Flávio Trivela A filha dele Giovana Cordeiro Da Globo Ai meu Deus Difícil essa daí? Não é difícil É que eu não sei tocar Eu não sei cantar não Não mudei de cidade Nem de telefone A gente no fundo sabe Eu acho né É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente a igreja Aqui é o Vivo Por isso todo mundo Por isso todo mundo passa Vai ser nossa cidade Vai ser nossa cidade Vai ser nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Obrigado Léo Te amo Obrigado Léo Te amo Me salvou Tamo junto Pedido atendido né? É o mais importante Vamos Gente Eu recebi um vídeo agora De uma família incrível Que eu amo muito É uma família Que eu já conheço Há algum tempo Além de serem meus amigos Eu sou fã desse cara Que é um grande homem Uma grande pessoa Um grande pai Então Casado com a Carol Que é uma grande amiga minha Já há 6 pra 7 anos Então Eles têm um pedido Eu achei Irado aqui Acabei de receber o vídeo Acabei de encaminhar Então Quero ver se você vai saber Tocar essa daí Que eu sou fã ainda Dos cantores Que são nossos amigos também João Gustavo e Murilo Gente Tiagão E Guilherme Eu queria pedir uma música Pra live de hoje Lensol dobrado Lensol dobrado Já tá todo bagunçado É essa que nós quer E aí Gris Cara Com todo prazer Nosso parceiro João Gustavo e Murilo Um grande abraço pra vocês Obrigado Vini e Carol Pelo vídeo Pô que família linda Quando já tinham mandado o vídeo Antes da live Eu já tinha ficado apaixonado Ainda não conheço eles pessoalmente Obrigado pelo carinho Pelo vídeo Sei que são teus amigos Tiaguinho E vamos atender esse pedido Com todo Todo amor E toda dedicação Porque a gente gosta demais Dessa música Bora sim então Vai Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar é um jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil até chato evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro palco Coloca ela pra dormir E puxa outro palco Aí tem jeito ou não tem Eu e você meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo E aconteceu Aproveita e faz amor comigo Vai Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo Que aconteceu Aproveita e faz amor comigo A noite inteira Vamos aquele reguezinho Vamos levar junto Essa briga lá pro quadro Coloca ela pra dormir E puxa outro palco Aí tem jeito ou não tem Eu e você meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo E aconteceu Aproveita e faz amor comigo Tá todo bagunçado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo E aconteceu Aproveita e faz amor comigo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Vamos aproveitar que eu tô de pé Rapaziada da banda aqui Vamos botar umas pra cima Agora pra dançar Aquele pupurri que a gente gosta Vai Chora, me liga E não sei mais o que A gente vai Uma atrás da outra Pode ser? Bora Solta meu lençol Agora a galera de casal vai dançar Não aquece pro jogo Mundial Inter e Barcelona Daqui a pouco na RBS TV Lá, hein Essa final maravilhosa Internacional sagrou campeão Vamos lá Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Agora não me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga E implora meu beijo novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga E implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Chora, meu guardiã Chora, 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 vai Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Eu te falei Meu bem Tô dançando em casa aí Eu tô dançando aqui Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Chegou? Ai, ai, ai Chora, me liga E implora meu beijo novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga E implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe o dia Mais uma, aquela outra Bora, vem Chora Essa é a live beneficente Bora sim Hoje eu não tô a fim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando Será? Será que eu não vou? Eu vou aí Eu tô vendo as horas passadas E aqui dentro tudo faz lembrar Tem seu cheiro grudado no meu Cobertor E já é madrugada Já bate o desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de novo Num avalado No meio do povo Eu meio travado Coração apertado Se der um sorriso Eu não vou desistir Tua boca dizendo Eu te quero E me esperou E tava com saudade Amor Vamos puxar mais uma Aquela outra Tô valendo nada Eita Agora virou o baile aqui Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Tá me provocando Rebolando na minha frente De sair curtinho Sorriso indecente E a legação Só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco Vendo ela dançar Vai Vamos ver na minha mulher Que nem no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos Sonteiro É rapidinho Ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada Com o gaiteiro Aí não dava outro E a rola Não tinha gente Lá em casa a gente Até cinco Seis horas da manhã Amém Ah, não tô valendo nada Bicho, a minha carinha da fraca Nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu Não tô valendo nada Bicho, a minha carinha da fraca Nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que maravilha, cara Vamos tocar mais uma aqui? Como é que tá aí? Diz aí, meu diretor Vamos pro Thiago? Thiaguinho, como é que tá aí? Consegue dar um recadinho pra gente? Falar alguma coisa? E como é que a gente tá de doação, cara? Eu tô curioso Irmão, tem uma notícia muito boa pra todo mundo, muito ruim pra mim. Ai, ai, ai. É um dia frio. Vai pular na piscina. Graças a Deus chegamos aqui, a marca agora de 10 toneladas. Toma. Agradecer meu amigo Botinha lá de Campinas. Como eu disse antes, né? Não importa de onde você seja, pra quem você... Se quem gosta de música e quem gosta de futebol tem que doar. Tivemos doações do Rio de Janeiro atituladinhas. Estivemos lá agora de São Paulo com ele. Renato Albani fez doação aqui pra nós. Obrigado, Albani. Então, agradecer a todo mundo. Tá? Então, já vou reforçar tudo isso. E agora eu queria colocar um vídeo aqui, ó. Do Edcred, fazendo um pedido pra você, pra você cantar mais. Aqui, ó. Ele mesmo, Edcred. É nóis, irmão. Tamo junto sempre, viu? Prazer ser seu amigo, empresário, ter esse trabalho. Então, vou colocar aqui agora, nesse minuto. Gente, acabou de chegar aqui pra mim, que meus filhos estão assistindo. Que honra saber que meus filhos estão assistindo. Apesar de hoje eles não entenderem tão bem, por ter 4 e 2 anos. Mas eu tenho certeza que quando eles crescerem, eles vão ficar bem felizes da atitude que o papai tá fazendo aqui. Então, muito feliz. Acabei de receber aqui agora das mães. Então, não vou falar muito, não vou me emocionar. Vou mostrar o vídeo do Edc aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, por favor. Fala, Thiago Galhado, meu irmão. Cara, primeiramente eu quero te parabenizar por essa live maravilhosa. Ajudar quem precisa é sempre bom. E eu quero pedir a música do embaixador, Gustavo Lima, Zé da Recaída. Valeu? Um abraço. Vamos de Zé da Recaída? Vamos de música? Então, a igreja é contigo. A gente fica feliz quando sabe tocar o pedido, né, Thiago? Quando chegou ali, Zé da Recaída é de crédito. Meu irmão, obrigado. Você é um fenômeno no futebol. Eu sou teu fã. E sabe jogar muito, viu? É sacanagem. Bora, então. Segura! Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar, verde e clica Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde para ela vem O empurrãozinho de volta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é sim O importante que ao vivo Você me chama de bem sim Atende aí O Zé da Recaída Tô ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é sim O importante que ao vivo Você me chama de bem sim Chama, bro É de crédito Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem E pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho de volta Um empurrãozinho que fala Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é sim O importante que ao vivo Dancia do Gustavo Dancia do Gustavo Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Mais uma vez Mais uma vez Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é sim O importante que ao vivo Você me chama de bem sim Atende aí Obrigado, Edcred Pelo seu pedido, meu irmão Vamos tocar mais uma aqui Bora Jorge Matheus, pode ser? Aquela medida certa A gente gosta também E depois toca mais um modão Bora Vem, vem Oi Tô te ligando pra você Passar aqui em casa Hoje a noite Se tiver desocupada Só se der Só se der Não Não vai dizer pra ninguém Que sinto saudades Não É verdade Em você Nada a ver É que meu pé Te perguntou Do seu cabelo Ouvi Reclamações no meu espelho Querendo Saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim Pouco me importa Se eu passo Toda hora na sua porta Meu carro E se apaixonou Alô, Fábio Rodrigues Meu cumpade É Não sou eu O meu papo Não sou eu Nós vamos tentar Pouco me importa Se eu passo toda hora Na sua porta Meu carro E se apaixonou É Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Travesseiro Independente Viciado 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 Em você Não sou eu Meu lençol Te quero agora E não depois E a cama Tem a Pedida Senta Pra nós Dois É Não Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Travesseiro Independente Viciado Viciado Em você Não sou eu Eu lençol Te quero agora E não depois Que a cama Tem a Pedida Senta Pra nós Dois Essa próxima música Aqui Agora Eu quero dedicar Do fundo do meu coração Especial O meu fã-clube Alô Luci Alô Dani Alô Pathy Alô Todas as Meninas Que me acompanham Marília Todas elas Que postam Repostam Pedem minha música Na rádio Fazem todo esse trabalho Esse carinho Essa dedicação Com o meu trabalho Com o meu sonho Um beijo muito especial Pra vocês Elas tem um perfil No Instagram O FC Grins GG Tá lá Quem quiser seguir Pra ficar por dentro Que tá rolando A minha carreira E segue lá Me segue também No Instagram Por favor Cantor Grins Guilherme Grins GG O apelido tá aí E se inscreve No nosso canal Aqui por favor Dá essa moral pra gente E vamos cantar Mais uma música Minha Nome dessa música Já é amor A música Onde tudo começou Foi nessa composição Minha aqui Vambora Seguera tá pronta aí Bora Eu que não queria me apaixonar Bastou uma noite Pra isso mudar Você chegou sem avisar Estamos muito longe Pra se amar Mas hoje essa distância Vai terminar Tô chegando Pode me esperar Eu tô morrendo de saudade Sua boca me deixou assim Quero outra noite com você Quero outra noite com você Só que dessa vez não vai ter fim Já é amor Já é paixão Não dá pra esquecer Essa noite de prazer Tô louco pra te ter nas mãos Já é amor Já é paixão Tô indo te buscar Se prepara pra me amar Acaba de vez Com essa solidão Eu tô morrendo de saudade Sua boca me deixou assim Quero outra noite com você Só que dessa vez não vai ter fim Já é amor Já é paixão Não dá pra esquecer Essa noite de prazer Tô louco pra te ter nas mãos Já é amor Já é paixão Tô indo te buscar Se prepara Baixinho Só baixinho Só pra gente Já é amor Já é paixão Não dá pra esquecer Essa noite de prazer Tô louco pra te ter nas mãos Já é amor Já é paixão Tô indo te buscar Se prepara pra me amar Acaba de vez Com essa solidão Com essa solidão Com essa solidão Confesso que eu tava Muito ansioso Nervoso Mas depois que começou As coisas saíram naturalmente Quero dar uma notícia boa Que nós já passamos De 10 toneladas Eu vou ter que caindo na piscina Isso é bom só pra vocês Não pra mim Mas brincadeiras Tá geladinho Tá geladinho Imagino que esteja bem gelado Ali viu gente Tá um friozinho aqui Eu tô de casaco E mesmo assim Tô sentindo um pouco de frio Mas de qualquer maneira Tudo é válido Ainda bem que não chegamos Nas 15 né Eu vou olhar pelo lado positivo Pra mim É ficar com essa careca Ele com aquela careca Nós não merecíamos isso né Brincadeiras da paz gente Eu queria agradecer A todos vocês Que estão aqui conosco Ao vivo Por todas as doações Que fizeram Vou mais uma vez Agradecer a todos Os nossos patrocinadores Falar aqui Pra não esquecer de ninguém Vou pegar aqui a colinha Aqui Então falar do Suco Fruta da Serra Que é um suco integral Não tem água Nem açúcar adicionado Ele apenas tem Os componentes da fruta Produtos super saudáveis E saborosos Eles prestigiam O esporte e a música Porque acreditam Ser atividade Acreditam ser pra nós né As principais atividades Que traz a saúde A felicidade Obrigado pela tonelada Que vocês me deram Pelo suco Aqui ó Vou pegar aqui ó Tenho muitos aqui em casa Agora Vou tomar Porque você deixou Uma qualidade aqui Gostei hein Obrigado Ô Thiago Ô Thiago Ele liberou Vou levar um Vou levar uma garrafinha Não tem problema Sou ciumento Sou ciumento Suco bom demais Queria agradecer A Paquetá Esporte E dizer Dia dos namorados Está chegando E quem joga junto Corre lá na Paquetá Esporte São diversas ofertas A partir de 59,99 Para presentear A sua melhor dupla Aquele que te acompanha Em todos os campos Quadras e pistas Não quer sair de casa Tudo bem Acesse aí Paquetáesporte.com.br E vê se capricha no presente Namorado Paquetá Esporte Dia de quem joga junto Lembrando que a Paquetá Doou uma tonelada Lembrando que Todas as compras No site hoje Ele vai doar ainda Mais um quilo Por compra efetuada Agradecer ao Lagueto Como eu disse Vou repetir Eu sou suspeito Tem em três estados Do país Rio de Janeiro Santa Catarina E na nossa Rio Grande do Sul Gramado Bento Porto Alegre O suspeito Porque nós concentramos lá Fiz amizade com o pessoal Então agradecer aí Todo mundo O Robs principalmente Por ter dado Apoio, essa moral Para nós Tituladins Meu amigo Vini Obrigado pela roupa Pelo traje Eu gostei Achei que eu fiquei bonito Espero que vocês também Tenham gostado Estiloso, Thiago Ele acertou Ao mandar Esse boné vermelho Tudo a ver com As cores Do nosso Gigante Colorado Esse álcool Lutz Cor Empresa Ficou aqui já Vendida Espero que a gente Espero que a gente Colorado deixar essa camisa e entender o quão grande é esse clube. Tá bom? Eu vou fazer o último pedido, vou me preparar quando voltar pra mim pra nós cairmos, beleza? Eu vou pedir a que você começou, eu sou fã do Guilherme Grins, eu gosto muito da música autoral dele, o moletom. Pô, meu irmão, que moral, que moral. Então, do jeito que nós começamos, eu acho que nós devemos terminar. Com o pé direito nós começamos, nós vamos terminar com o pé direito. Um abraço a vocês, eu volto pra dar a última informação e cair na piscina. Um beijo! Show de bola, Tiaguinho, muito obrigado, meu parceiro. Quero agradecer, mais uma vez, a você pelo seu carinho, cara, por apoiar, dar ajuda ao meu trabalho, estar aqui hoje cantando pra vocês, divulgando as minhas músicas, um pouco do que a gente tá fazendo. Nessa pandemia a gente não parou, continuamos lançando muitas músicas, os shows todos parados. Agradecer ao Clube Internacional, agradecer ao D'Alessandro, especial. Lance de crack, se tiver ou não, nesse ano, ano que vem. Tô confirmado, já vou arrumar uma chuteira aqui hoje, na saída. E agradecer ao Dunga também. Já dá o lance pra pegar uma chuteira, né? Já dá o lance, né? Tem que dar o lance pra pegar o celular aqui, pô. E aí, agradecer ao Dunga também, multicampeão, Clube do Internacional, por ter apoiado essa live aí. E tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Pô, mais de 10 toneladas já, né, Tiago? Irmão, só esqueci aqui, ó, tá até me cobrando aqui o Heitor, cara. O Heitor também deu mais uma tonelada pra nós. Viu? Posso falar do Heitor? O Heitor é o maior fã de Marília Mendonça que eu conheci. Cara, mas ele acabou de me pedir uma música aqui pra terminar. Marília Mendonça, né? Não, ele pediu o ranking. Ele falou, cara, pede pra ele tocar ranking e terminar com o moletom. E ele doou pra nós uma tonelada. Eu tinha esquecido dele. Me desculpa, meu irmão, pra falar uma coisa pra você. E eu disse, bah, os guris tão sempre juntos. Ah, os guris tão sempre juntos. Beleza, Tiago, vamos atender o pedido do meu parceiro Heitor. Quero mandar um abraço aí pro Bruno Fux, grande amigo meu. E sei que ele gosta de moletom também. Então vamos fazer o ranking e o pedido do Heitor. E depois a gente sai com o moletom. Agradecer a todo mundo. Gente, quem tá assistindo aí, por favor, se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram, arroba Cantor Grins. Guilherme GG tá lá no Instagram. E se inscreve no canal, me segue no Spotify. Compartilha com os amigos e continue me acompanhando. Que logo tem lançamento de música nova pra vocês, tá? Vamos que vamos, o ranking pro Heitor. E depois o moletom pro Tiaguinho. Bora! Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu morro ao mar Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Taca na boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não amo Vai soltar a voz Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a limba A cada roupa que a minha mão vô vai tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores na minha vida A cada boca que a minha boca põe a limba A cada roupa que a minha mão vô vai tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores na minha vida É o goleador esse ano, né? Vai pular com ela? No ranking de amores na minha vida Antes de tu pular, Tiago, antes de tu pular, é final, né? No ranking de amores na minha vida Antes de tu pular e a gente se despedir da live Já me envolvi, logo estava na sua cama Depois das três A gente nem parou pra tomar água A gente nem notou que o tempo voava Se é amor, se é pele, é tesão, ainda não sei Mas eu tô louco pra fazer mais uma vez Vai Tira sua roupa e me espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixar nele o cheiro do meu corpo Bora, bora, sim, bora Ficou nervoso, velho? Fiquei Agora eu vou acertar Agora vai acertar? Então vamos Vamos lá na cabeça, lá Lá no comecinho O que eu faço com esse beijo Com sua boca e esse desejo Que invade toda vez que eu te vejo Foi uma vez Mas quando eu vi Já me envolvi Logo estava Onde? Na sua cama Depois das três A gente nem parou Pra tomar água A gente nem notou Que o tempo voava Se é amor, se é pele, é tesão, ainda não sei Mas eu tô louco pra fazer mais uma vez Vai Tira suas roupas e espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixar nele o cheiro do seu corpo Tira sua roupa e espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir Agora vem baixinho Segura a banda bem baixinho Pra gente cantar E deixar nele o cheiro do seu corpo Tira sua roupa e espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixar nele o cheiro do seu corpo Tira sua roupa e espera aí É madrugada e eu tô chegando Usar meu moletom pra te cobrir E deixar nele o cheiro do seu corpo O seu corpo Obrigado gente Obrigado Tchau galera Obrigado Internacional Gente vou afastar de você aqui Vou terminar daqui mesmo Daqui a gente vai pra piscina Vocês me seguem aí Vou pular da forma que eu tô Agradecer mais uma vez o Internacional Obrigado por tudo Os jogadores Diretoria Todo mundo De verdade Obrigado a todos os patrocinadores Os amigos que doaram Mandaram ali várias mensagens Queria mandar um beijo Lá pra minha cidade Que tá assistindo em Pê São Jô do Rei Lá do lado de Tiradentes Mandar um alô lá pra galera Turma do Panela Do Taberna Que é a turma que a gente faz Uma pelada bem eficiente Todo fim de ano Então Queria agradecer a vocês por tudo Dizer que nós passamos De 10 toneladas Não chegamos em 15 Mas passamos de 10 Semana aí A gente vai conseguir dar pra vocês Um número exato Do que nós conseguimos Vamos andando pra terminar Vamos Boa sorte Thiago Porque tem uma música assim Que eu gosto muito Quando eu tô no Beira Rio E que o Fernandão Hoje Seis anos da perda dele Cantou Quando chegou no Beira Rio E aí já que eu vou pular Eu acho que é justo Eu cantar Vamos, vamos Inter Vamos, vamos Inter Só quero ouvir isso Vamos, vamos Inter Vamos, vamos Inter Quem vai pegar isso aqui? Pega o microfone Caralho Caralho Hoje eu não Obrigado a todos Jogadores Jogadores Cube internacional um novo presidente da nossa, aos patrocinadores mais uma vez, sem palavras pra vocês obrigado, um beijo e vamos lá vamos assistir o jogo também, fiquem com Deus, tchau tchau